Uma enorme salva de palmas para Mátia, uma mulher de peso! Obrigada! Queria agradecer e dar as boas-vindas. Vocês já estão sentados. E também quero agradecer ao Paulo por me apresentar bem desta vez. Disse o meu nome como deve ser. O meu nome é Majda. Eu vou repetir. Majda. Até vou soltar. M-A-J-D-A. Parecido com aquela marca de carro japonesa, Mazda. Ou como minha prima Albertina de Vigel diria, Mazda, traz os olhos para as iscas! Obrigada, mãe. Mazda é um nome bonito. É um nome árabe. O meu pai é de Marrocos. Ele é muçulmano. Aliás, os próprios pais dele já eram muçulmanos. É uma coisa daquele lado da família. São todos muçulmanos. O próprio nome dele é Ahmet, ou como lá se diz, Ahmet. E ele não pôde vir, mas vocês repararam que não têm aqui familiares. Mas não faz mal. A esta hora ele está em casa a rezar, a Alá, a fazer suas obrigações. Ah! É como qualquer bom terrorista faria. Falando um bocadinho mais sobre mim, tenho um hobby secreto. Nos meus três livros, eu gosto de espirar farda e sou super gorda. Isto ser gorda, para mim, é uma coisa recente. Ou até poderia dizer que é uma coisa que foi repentina. Tentava a cozinhar. Aquele salão. Ali em pó. Umas mulheres do ano radioático. E fiquei, taram, super gorda. Mas isso de ser super gorda é fixe. Eu gosto que me chamem de super gorda. Se me chamassem só gorda, eu ofendia. É que eu sou muito mais do que isso. Eu reparei que ser super gorda dava-me poderes psíquicos. Esses poderes psíquicos até dão jeito. Costumam até me dar um lugar no autocarro. Ou dá-me um lugar na fila do supermercado. Até faço a pitar o elevador. Quando eu entro sozinha. Eu, desde criança, sofro de disgrafia. Na disgrafia, a pessoa troca letras ou sílabas dentro da palavra. E costumava ter até uma letra muito horrível. Portanto, passei um bocadinho de seca na terapia da escrita. Meu pai obrigava-me a fazer linhas e linhas de cópias. Enquanto outras famílias tinham uma família feliz desenhada lá no frigorífico. Na minha casa, até lá a primeira vez que eu consegui escrever o nome do meu pai. Ah, realmente. Mas, portanto, com uma idade consegui melhorar um bocadinho a minha letra. Mas isto é adulta. Não impediu que, anos mais tarde, eu errasse na assinatura de uma mulher de identidade e tivesse de me lembrar, durante dez anos, de assinar Alfa Romeo. O meu nome é Marcos. Obrigada.